Carioca Carioca, Carioca Pupo gordo teu olhar Carioca, Carioca Tem mais encanto que uma noite tenuar A nação inteira canta Tem louvor ao teu perfil Carioca, Carioca Namorada do Brasil Carioca, Carioca Pupo gordo teu olhar Carioca, Carioca Tem mais encanto que uma noite tenuar Carioca, Carioca Pupo gordo teu olhar Carioca, Carioca Tem mais encanto que uma noite tenuar És do Prato ao Amazonas A pequena mais gentil Carioca, Carioca Namorada do Brasil Carioca, Carioca Carioca, Carioca Carioca, Carioca Carioca Pupo gordo teu olhar Carioca, Carioca Carioca, Carioca